Olá, tudo bem? Você sabe o que é um diário? Já escreveu ou já leu algum? Diante desse momento que nós estamos vivendo, tendo que ficar dentro de casa, isolados, escrever um diário pode ser uma atividade muito valiosa, mas para que serve um diário? Um diário serve para relatar, para contar a experiência que a gente viveu, os acontecimentos, as vivências sensíveis que nós experimentarmos no dia, ou as ideias que surgirem na nossa mente, a opinião sobre algo que aconteceu e também os sentimentos que a gente experimentou. Diário é um relato pessoal que deve ser escrito na primeira pessoa, do singular ou do plural. E é por isso que a gente não deve ficar fofocando a vida do outro quando estiver escrevendo um diário mesmo. A gente deve falar de si próprio. Então, quando eu for escrever um diário, eu até posso escrever brevemente o que o outro fez. Mas escrevo isso para logo em seguida anotar quais que foram os pensamentos na minha mente, qual que foi a minha conduta diante do que o outro fez. E é por isso que o diário pode funcionar como um gênero que favorece o autoconhecimento. O autor, ele passa a ser observador de si mesmo, nas atividades do dia, e um observador sensível. O próprio autor é o personagem principal do texto. Diário vem do latim. Diário significa dia. E isso quer dizer que vamos, ao final de cada dia, recordar os acontecimentos que vivemos numa ordem cronológica. Isso é um belo trabalho com a memória. Recordar o dia quando a gente acordou, desde a hora que levantamos, até a hora de deitar. É um lindo trabalho para despertar a nossa sensibilidade, a nossa observação. E quando nós formos escrever um diário, a linguagem precisa ser espontânea, informal. O vocabulário, simples. E é por isso que é tão gostoso escrever uma página de diário. E como todo gênero, todo gênero textual tem uma forma, não é mesmo? Então, a página de diário também tem uma forma. Assim, olha, tem que ter um vocativo que funciona como se fosse uma salvação. Que a gente pode escrever, por exemplo, querido diário. O que a gente vê mais comum aí é esse. E podemos inventar nossa própria salvação. Tem que ter o corpo do texto também. Que é a hora em que nós vamos relatar o que aconteceu naquele dia. Geralmente, fazemos uma despedida, né? Dando um tchauzinho para o diário, até amanhã. E também, em toda página de diário, a gente assina e coloca a data. As datas podem aparecer tanto no início da página como no final. Os diários, eles podem até virar documentos históricos e no futuro, revelar como que foi esse tempo que a gente está vivendo agora de pandemia, não é? Por exemplo, a gente tem o diário de Anne Frank. O diário de Anne Frank foi escrito na época do Holocausto e virou um documento histórico. Mas a gente não quer relatar coisa ruim, não é mesmo? Se viver um dia difícil, a gente relata para crescer. Mas vamos esperar e confiar que a gente vai relatar muita experiência feliz. Existem também os diários virtuais, que são os blogs, por exemplo. Você pode aproveitar, criar seu blog, se desejar. Mas é importante estabelecer uma diferença. Porque uma coisa é a gente fazer um diário íntimo. Eu tenho um, olha, o meu caderninho. Mas se a gente resolver fazer um blog, que é um diário virtual, ele vai ficar aberto para o público. E nem sempre devemos levar tudo da nossa vida íntima para o público, não é mesmo? Se a gente se propor fazer um diário íntimo, a gente deve lembrar que íntimo é algo profundo em nós. É algo que está no nosso interior, nossos sentimentos, pensamentos, nossas experiências. E isso é muito lindo, não é? Por quê? Porque a gente, quando for escrever a página de diário, é como se a gente estivesse retirando algo de mais profundo que está em nós. Pode ser que aquilo que está lá está machucando, ou então transbordando felicidade, né? E a gente vai passar isso para o papel. E aliviar um pouquinho aquilo que está enchendo muito a gente. Antigamente, as pessoas colavam imagens, poesias, alguns diários, antigamente, e até a chave, porque registravam-se coisas tão íntimas que o dono do diário não queria que ninguém lesse, né? Mas eu penso que nós podemos aprender a escrever os diários de uma forma discreta, sem precisar mencionar nomes e nem os detalhes que possam expor a intimidade de outra pessoa da nossa casa. Você pode escolher um caderninho qualquer, como o meu, né? Para escrever seu próprio diário. Se você não tiver, olha que ideia mais fofa. Você pode pegar isso aqui, a tampa de uma caixinha que uma aluna minha fez, colou uma fitinha, né? Aqui atrás. E cada dia ela foi escrevendo um pedacinho de uma memória do dia que ela tinha vivido. E foi colando um papelzinho no outro. Olha que lindo! Aí depois ela foi guardando para a caixinha à medida que foi colando e fez o lacinho. Não é muito fofo? Então, não tem desculpa para não escrever a página de diário. Pode usar a criatividade como quiser. O diário, ele é um diálogo íntimo entre o escritor e uma folha qualquer. Pode ser entre o escritor e o computador também. Pode ser feito até no bloco de nota do celular. Mas eu fico pensando que diário é um diálogo íntimo entre o escritor e a própria consciência. Aí a gente finge que a página ali, né? Que a folha ou que o computador é a consciência. Para ficar mais fácil de criar esse diálogo da gente com a gente mesma. Se dedicarmos a escrever um diário, é interessante que a gente passe a observar os detalhes do dia, né? Que a gente fique bem atento a tudo que for acontecer. Por exemplo, né? No meu diário, eu registrei aqui a cena dos meus dois filhos na cozinha fazendo almoço. Para mim foi uma cena muito especial, porque há muito tempo que eu não via essa cena. Foi muito lindo ver a união dos meus filhos nesse tempo de quarentena. Coisa que não estava sendo possível mais por causa dos horários de estudos deles. Mas eu não registrei o fato que estava acontecendo deles para poder fofocar da vida deles. Eu registrei para falar dos sentimentos, né? Daquilo que uma mãe estava sentindo de ver a união dos filhos. O que eu estava experimentando com aquela cena. Semana passada também caiu uma florzinha da minha orquídea. Deixa eu achar ela aqui para você. Aqui, olha. Olha só, caíram várias florzinhas. Dá para ver aqui da minha orquídea? E aí eu guardei, coloquei todas aqui no finalzinho. Registrei o momento em que eu estava olhando para a minha orquídea, porque foi para ver. A orquídea foi dada pelo meu marido, né? E foi num momento especial. Então, eu queria guardar cada pétalazinha daquela orquídea. E, vou secar e vou colar lá na página onde eu escrevi sobre esse momento em que eu estava contemplando a orquídea, recordando do momento sensível em que ele me deu aquela flor. Então, escrever um diário abre para a gente assim um leque de possibilidades, né? Então, eu sou doida por diário, adoro fazer diário. Tem esse aqui pequenininho também, que eu ganhei de uma grande e muito querida amiga chamada Marcela. Ela me deu esse pequeno diário para eu carregar na bolsa. Aí, onde eu vou, tem lá um diário lá para eu poder escrever, né? Tem um caderninho. Falta de espaço para escrever aqui, não é? Guardei esse pedacinho de papel, que é um pedaço de um chocolate que ela me deu junto com o diário. E vou colar exatamente na página em que eu registro o momento em que ela me deu de presente esse pequeno diário. Então, escrever um diário é uma coisa sensível, né? É uma coisa muito gostosa de fazer. Mexe com a sensibilidade da gente. É algo maravilhoso. Uma coisa que eu fiz também no meu diário, né? É muito legal. Foi escrever na primeira página um propósito. Eu escrevi na primeira página assim. Quero sempre, todos os dias, colaborar para que a minha família fique mais feliz e para que os dias de cada um sejam mais suave. Eu escrevi assim. E todos os dias eu volto lá e leio o que está escrito na minha primeira página do diário. Ao longo do dia, eu observo a minha conduta, né? Com cada familiar. Mas não é toda hora que eu consigo seguir esse propósito, não. E acho que isso é normal, né? Eu falo. Muitas vezes. Fico nervosa, não cumpro o propósito, eu esqueço. Mas aí, naquele dia que eu esqueço e que eu não consigo, eu vou lá no meu diário e anoto também que eu não consegui realizar naquele dia esse propósito que eu tenho tão grande comigo. Anoto os pensamentos que passaram na minha mente, tento observar o que me atrapalou cumprir aquele propósito e vou anotando tudo no meu diário. E quando eu consigo, aí os regiços são felizes, né? Bom, escrever diário é algo maravilhoso. Tem que experimentar, né? Só experimentando para saber. Bem, pensa. Se o dia foi triste, é um motivo para a gente escrever e derramar a tristeza no papel. Para aliviar a dor, né? Se o dia foi entediante, também é motivo para a gente registrar aquelas atividades corriqueiras com outro olhar. Tentando dar valor naquilo que a gente ainda não sabe dar. E também já programando o dia seguinte. Porque se aquele dia foi muito entediante, ao escrever o diário, eu já posso escrever no meu diário. E amanhã? O que eu posso fazer para ele não ser entediante? E se o dia foi alegre e tal, motivo melhor ainda a gente tem para escrever, né? No diário. Então, agradecer por cada porção de felicidade que a gente teve naquele dia. E no dia que faltar motivo para ser feliz é muito legal. Porque aí eu volto lá no diário e vou relendo as páginas felizes. Então, recordar e agradecer por aquele momento que eu vivi no passado. recordando. É muito bonito, não é? Esse gênero literário. É uma lindeza escrever, gente, diário. E fazendo as páginas de diário, a gente pode reviver na memória os acontecimentos felizes, né? A gente pode, inclusive, criar estratégias para viver dias felizes, para aprender com os acontecimentos tristes. Então, fazer diário é algo mesmo assim sensacional, não é? Então, é isso. Um beijinho. E eu vou, correndo para o meu diário, anotar que eu gravei essa aula, tá bom? E até mais. Beijinho. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri